Olá, meus genáticos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre Boxblade. Pois é, gente, eu vou contar com vocês um pouquinho a minha experiência, tá? Com as tranças e dizer a você que foi legal, foi ótimo, mas a compensação, gente, eu gostei muito de estar com as Boxblade, tá? Eu vou deixar o link aqui para vocês, mostrando como foi que eu fiz e eu preferi fazer sozinha por vários motivos. Um, demora muito para trançar o cabelo. Geralmente, a trancista leva o dia todo trançando o cabelo. Dois, a dor. Gente, tem trancista que mais que a gente fale que tá doendo, ela vira para a gente e fala, é normal, não é normal você sentir dor. Não é normal você sentir dor quando você pintia o cabelo, não é normal você ficar com dor que não pode nem tocar no cabelo. Não é normal você ter que tomar um remédio antes de começar a trançar, durante e depois, por causa de dor de cabeça. Então, por esse motivo, eu preferi trançar sozinha, porque aí eu ia saber o limite da minha dor, o quanto eu deveria apertar o cabelo. E fora que, se você apertar o cabelo demais, você pode, isso tanto faz, para uma box blade ou qualquer penteado diário que a gente faça. Se você apertar o nosso fio demais, o que que vai acontecer? Alopecia por tração. E dependendo dessa sua alopecia, os fios não existem mais. Tá? Eu vou fazer um vídeo específico só sobre alopecias, tanto de tração, como outros tipos de alopecias, para você ficar aí mais ciente aí, o que é a alopecia. Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu não tranço o cabelo porque pode causar alopecia. Sim e não, tá? Isso vai depender muito da consciência da sua trancista. A trança, o cabelo, tem que ser equivalente ao tamanho da mecha das suas tranças. Eu vejo os meninos aí que trançam, aperta tanto os fios do cabelo, sabe? Que você não consegue nem sorrir. Isso aqui fica totalmente esticado. Tem cabelos que você vê que não dá para ver assim como o meu, cabelo, da onde começa. Tá vendo? Aonde é o meu cabelo natural e da onde é o cabelo sintético. Tem sim, gente. E tem gente que bota tranças tão fininhas, tão fininhas, que amor, quando você começa a tirar as boxes blades, começa a tirar as tranças, você não sabe o que foi embora, se foi seu cabelo ou se foi o jumbo. Então, acontece muito, tá? E para vários trancistas ainda, tem aquele mito de que para sofrer, para ficar bonita, precisa sofrer. E não é bem assim, né? A gente tem que se sentir bonita, mas não sentir dor. Então, por esse fato de não querer sentir dor, e eu já vi, antes de eu lançar o meu próprio cabelo, eu fui ver algumas trancistas que eu pensei que ia trançar o meu cabelo, eu desisti pelo fato de que aperta demais, né? Elas não estão nem ligando aí para a sua dor. Quando você fala que está doendo, fala que é normal e depois vai passar. E novamente eu falo a vocês, se vocês forem colocar as boxes blades, ou fazer um entrelace, ou fazer um coche blade, conversa com a sua trancista, tá? Pede para ela trançar um pouquinho o seu cabelo, para ver se você realmente vai aguentar a dor. Porque, amor, a gente pode até ficar bonita de trancinhas e de visual novo. Mas, sentir dor, ou ficar com alopecia por atração, só para se sentir bonita, não vale a pena, tá? Eu comecei agora a trançar cabelo, estou trançando de minha filha, já trancei o da fria da minha colega, e eu evito apertar muito. Sério, eu tenho muito o que aprender ainda, porque as tranças de Kailani com 15 dias já começam a afogar. Então eu tenho que treinar muito, ver o melhor método, e não incomodar muito a cliente. Quando a filha da minha colega falou que estava doendo, por eu estar apertando, eu aliviei. Então eu fiquei falando com ela. Quando doer, você me fala, para eu saber aí como é que eu posso estar fazendo. E é assim que um trancista tem que trabalhar, tá? O outro motivo da BoxBraid é a facilidade aí de você não pentear os cabelos. Pois é. A gente não tem aquela preocupação que eu tenho que hidratar o meu cabelo, eu tenho que lavar o meu cabelo, eu tenho que pentear o meu cabelo, eu tenho que finalizar o meu cabelo. Então, para quem está em transição, e cortou o cabelo demais, os cachos ainda não se definiram, que a gente fica naquela paranoia como eu estava. Gente, meu cabelo um lado está com escabirré, está liso, querendo cachear, e não sei mais o que ele quer da vida, e o outro lado todo cacheado, como foi o caso do meu cabelo como estava. Então, a melhor solução para mim foi realmente recorrer aí às tranças, tá? Mas, assim, pesa. Não vou dizer a vocês que não pesa. Pesa sim, tá? E aqui, o meu pacote foi de 700 gramas. Aqui, mais ou menos, eu tenho 600 gramas de cabelo sintético na cabeça. E longas e cheias, tá? E pesa. Pesa sim, pesa muito. Ainda mais para quem não está acostumado a fazer esse tipo de coisa, eu já botei, como eu falei a vocês no vídeo que eu estava colocando, eu já botei uma vez, mas eu não aguentei ficar nem uma semana com as tranças no cabelo, pelo fato de ela ter apertado demais. Então, eu acabei tirando, tá? E eu botei para o canarval, e eu já transei o meu próprio cabelo, quando ele era desse tamanho, eu tinha um cabelo que era desse tamanho, tá? Tinha. No começo da minha adolescência. Então, eu trançava muito o meu cabelo. Mas aí, é diferente de você colocar um cabelo sintético. Pesa. E eu estou sentindo muita dor no pescoço, justamente por causa do peso, tá? Então, eu não consigo fazer penteados, porque eu acabei fazendo tranças um pouco mais finas, porque o meu cabelo é cheio, então encheu bastante. E eu vejo as meninas fazendo uns cocós tão bonitinhos, e eu não consigo fazer, porque pesa, sabe? Na hora de dormir, sim, incomoda nos primeiros dias. Imagine, eu não apertei tanto assim as minhas tranças, e já me incomodou no primeiro dia que eu dormi, por estar pressionando, até eu me acostumar, deu trabalho, na hora de você mudar de posição, aí eu tenho que fazer o quê? Eu dou um amarro aqui em cima um pouquinho, aí toda mão que eu mudo de posição, eu pego e faço isso com o cabelo. Joga por lá. Aí você já perde o sono. Quando você vai mudar de posição, você pega o cabelo, joga pro outro lado. E assim vai, tá? Pesa. E pra lavar, é aquele processo que vocês viram aí. Com a maior paciência do mundo, você lava ruas, quadras e avenidas, tá? Só mesmo o couro cabeludo, não precisa puxar o shampoo pro restante do cabelo. Enxaguar, amor, e esse cabelo pesa, fica lá no vento, no sol, esperando o cabelo secar natural. Por isso que a gente que usa trança, prefere que lavar o cabelo de manhã, porque aí ele leva o dia todo pra secar, tá? Mas eu gostei muito da experiência, eu não vou dizer a vocês que eu não gostei. Gostei muito. E eu vou tirar por esse fato, por estar pesando, por eu estar com dor no pescoço, tá? Eu ia cortar, fazer chanel, mas aí eu ia ter que refazer a maioria das tranças, porque estão folgadas. E como eu falei no vídeo anterior, eu tenho que apertar as tranças. Mas, gente, eu tô sem paciência nenhuma pra fazer isso, e eu já vou começar a trabalhar. Então, tá difícil. Mas, eu quero dizer a vocês, de antemão, pra encerrar o vídeo, que eu amei ficar esses quase 20 dias de trança. Pensa em colocar de novo? Sim. Tô pensando em colocar de novo, tá? Mas aí, já de outro método, de outra cor, eu tô pensando em fazer o crochet blade. Eu vou ver se eu consigo que minha colega faça as tranças na go, pra eu fazer o crochet blade, porque eu não sei fazer a tranças na go. Eu já tentei, mas não consigo fazer a tranças na go. Tranças na go é igual aquela minha rasteirinha que eu faço aqui na frente, só que é no cabelo todo, tá? E dá um pouquinho de trabalho de fazer a tranças na go. Então, por isso, eu vou tomar um curso de trancista, pra aprender a fazer tranças na go, aprender a colocar a box blade, poder colocar a crochet blade, porque eu quero trabalhar com isso. Então, eu vou fazer o curso de trancista primeiro, e depois eu vou fazer o curso de mega hair, né? Já que estamos fazendo o curso de cabeleireiro, vamos incluir mais dois cursos aí, né? Pra ajudar aí a nossa formação, que tudo é válido. Tá bom, meus amores? Então, esse aqui é o vídeo da minha experiência, da minha box blade, tá? Eu amei ficar assim. E se eu for colocar novamente, eu tô pensando agora, colocar com linha de crochê, pra ver se ele não fica tão pesado assim, certo? E eu consiga ficar mais tempo, tá? Ou fazer o crochet blade, que eu falei a vocês, que eu vou colocar cabelo orgânico, e eu estou pensando em colocar ele todo cacheadinho. O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, então é isso aí. Um beijo, cheiro, fique com Deus, e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, dê like aí, compartilhe, tá? E até mais. Tchau, tchau.